Música Ambito Centrão mais uma vez É o nosso grande Big Bull Da equipe Fight One Da equipe de arbitragem Fight One Autoriza Big Bull, começa o round Começa o começo do primeiro round Os dois aí já Encurtaram pra distância Caio usando o jab Direto, Caio com uma postura um pouco semelhante Do Moitai, uma guarda um pouco diferente Deixou uma boa sequência de golpes agora Deixou um direto, parece que o Thiago Deu uma leve sentida Tá dando uma recuada, direto agora Direto do Evandro Já entrou bastante Evandro começa uma sequência boa Debe direto do Evandro Evandro conseguiu fazer uma bela pendulação E manteve ainda pra cima Mantendo o ritmo Evandro movimentando bastante Na ponta dos pés ali Enquanto o Thiago numa postura um pouco mais Travada Um pouco mais fixo ali no solo Movimentando menos Bom jab direto do Evandro Evandro deixou um direto agora Na linha do homem Que acaba engolindo um belo golpe Do Thiago Evandro fazendo caras e bocas aí Tentando entrar no psicológico do Thiago Partindo pra cima Uma boa sequência de golpes Veio com tudo agora Agora o Thiago Vem pro clinch Big Ball chama a atenção do Thiago ali Que acabou abaixando a cabeça Não pode fazer esse movimento É perigoso Pode ter um choque de cabeça Alguma coisa do tipo Evandro faz uma finta Deixa uma boa sequência de golpes Deixa um bom direto agora Deixou um jab Mas acabou engolindo Bom direto e cruzado do Evandro Evandro vem pra cima Vem movimentando com tudo 10 segundos finais Vamos ver se vai aumentar o ritmo Evandro Vieira Quando o Thiago de Lima Os dois movimentando bastante Bom apresentação do Evandro Bom direto De direita do Evandro No final E contagem De knockdown Para o árbitro Que o árbitro Big Ball abriu Porque ele caiu Caiu um pouco Desnorteado Mas tá tudo certo Pelo que parece Vamos ter o fim do primeiro round Fim do primeiro round Meus amigos Que round Sensacional Do E começa o segundo round Evandro da mesma forma Que terminou o primeiro Movimentando bastante E agora já tem o Thiago Lima Na posição um pouco mais agressiva Partindo um pouco pra cima Os dois com a guarda bem baixa Na minha opinião Evandro mantém uma sequência De golpes ali Movimentando bastante Pendulando bastante Deixou um cruzado esquerdo Os dois vão pra contra-ocação franca Agora Evandro vem soltando Uma trilhadora de golpes Thiago Lima Sentiu o nariz do Thiago Já começou a sangrar Já tá um pouco Um pouco grogue ali Vamos ver Como que vai ser O decorrer desse round Vamos ver O que que esse round Nos promete Evandro de Lima Partiu pra cima Uma sequência de golpes Abriu contagem De knockdown Big Bull Segundo knockdown Da luta Mais um Knockdown Na contagem Pro Evandro de Vieira Almeida Fim de luta Thiago de Lima Não conseguiu voltar Acabou perdendo Na contagem Ali do juízo E eles abriu a contagem Ele não conseguiu Se recompor Excelente sequência De Evandro Vieira De Almeida Bela performance Vai ser difícil Superar essa performance Que vimos agora De Evandro Vieira Que esse performance Sensacional Movimentação de golpes Ele que já Se encontra bem animado Ali Bem feliz Com A pontuação Com a sua performance Ali Bem agitada O atleta Enfim Excelente performance E excelente Segunda luta de boxe Já estamos começando O evento A todo vapor Na luta do Caio Dantes O Caio fez uma excelente performance Também Com o Jardim Jardim foi muito bem A luta foi precisando Juízes E essa Acabou Antes Do Do Último gol O gol final Nocaute Técnico A favor Do Evandro Vieira Agora o Thiago Está recebendo Atendimento dos médicos Ali E Enquanto esperamos A equipe do Fight One Fechar as papeletas Para podermos Ter um anúncio oficial Tchau Se eu trocar a senha Se eu trocar a senha Vai desconectar De todo mundo Não Eu estou falando Que se eu trocar a senha Agora Se eu trocar a senha Vai desconectar De todo mundo Que luta Pessoal A salva de balas Para eles Para o Marroco Para o Marroco Para o Marroco E o campeão Do socavo No segundo round É Evandro Vieira Se eu trocar a senha Cai todas Nas câmeras Tá Espírito Aí Então Viu E agora Evandro Vieira Recebendo Medalha E Um brinde Um presente Da Max Musclas Excelente Segunda luta E agora Vamos para Primeira luta De Em E E